Maiores anunciantes do Rádio Tocantinense, Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus acima de tudo, JL Pneus, alinhamento, balanceamento, pneus de todas as marcas, armas em carneiros secos e molhados, no varejo e no atacado, tem de tudo, meu amigo. Gráfica Brasil, serviços impressos, equipamentos de última geração para confeccionar blocos, de notas fiscais, pedidos, recibos, cartões de apresentação e outros, restaurantes, sabor em casa, refeições de primeira qualidade, R$10,00 a refeições, uma Amitec só R$8,00, viu? Funerária São Domingo não é o que deseja, mas em todo caso, se precisar, estamos à disposição. Funerária São Domingo, Halimotos, peças e acessórios, promoção de capacete marca Gold, de R$115,00 por R$89,00, estética facial Graciela Garcia, tudo para a beleza da sua pele, tratamento facial com alta tecnologia, para proporcionar beleza e bem-estar. Ah, rapaz, a moeda do jeito saindo, tem a direita de transformação lá, viu? Padrão Móveis, meu amigo Adãozinho, alô Adãozinho, tudo em móveis, planejados em MDF, para quarto, cozinha, escritório e closet. E também www.tocnoticia.com.br, você sabe que é informar, www.tocnoticia.com.br, está sempre com a gente. Beleza, meu povo, beleza, minha gente, fechando o blog, eu chamo a Anuelen. Muito boa tarde, Zulias, boa tarde, Coquinho, boa tarde, que não está aqui hoje, mas deve estar por aqui, está na correria. João Cortez, e boa tarde, os ouvintes ligados na Sucesso FM, no Bate-Bola Esportivo, daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre a reunião que aconteceu ontem do Campeonato Rural, que já tem data para se iniciá-lo, ainda este mês. Este mês. Daqui a pouco, tudo sobre isso. Eu tenho uma dúvida, daqui a pouco eu pergunto para você, estava na reunião? Então você vai nos responder. O Berlã Coquinho. Meu bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, e aos que acompanham o nosso programa Bate-Bola Esportivo. Zulias, hoje nós vamos falar sobre os resultados da terceira rodada da Copa Master, né? Porque já enrolando dois dias. Pois é, dois dias, porque a Copa de Nobre não deixou. Exatamente, vamos ver quem está liderando aí, quem são os artilheiros, vamos dar o resumão dessa segunda Copa Master Central do Bico. É isso aí, torcendo muito, quarta-feira, 11 de março de 2015, mandando abraço aos amigos, às amigas. Bem, Duro, já para entrar no assunto, eu estive conversando, porque existe um time de um povoado, no local, não vou dizer que está não, mas se um time de um povoado tiver dois times, melhor dizer, né? Se um povoado tiver dois times, pode participar dos dois times de uma localidade só? Pode sim. Pode? Não tem problema. O grande problema é que, tipo assim, o Campeonato Rural, né? Tem oito equipes, inclusive, incluindo duas equipes da mesma região, que são o Ribeirão Grande do Pedro Zaía, que lá tem o Explosão e o Rio Mar. Mas no mesmo instante, já tem um time do Campeonato Rural, o Rio Verde, né? Um dos mais tradicionais do futebol amador. O Rio Verde se brinca é um dos mais antigos. Um dos mais antigos, time que já foi campeão, como o Rio Mar, assim como o time do Cruzeiro. Já joguei no Rio Verde, já. É tradicional. E este ano não apareceram a reunião, né? Ainda não está, que ainda não confirmaram, ainda há presença, e realmente, se não estiver participando, vai ser a primeira vez que a equipe lá do Rio Verde ficará fora do rural, né? E, de qualquer forma, é complicado, que a gente não esperava isso. No caso, tem sete só, então? Não, tem oito. Tem oito? É, porque tem duas equipes do Pedro Zaía, né? Enquanto o Rio Verde, né, não apareceu ninguém para tomar a frente, como representante da equipe, do Ribeirão Grande e do Pedro Zaía, veio dois presidentes de equipe, querendo participar da competição. Então, se quer participar, não tem nada que impeça, né? Dessa participação. E ficou definido na reunião, ô Zulias, a pergunta sua era sobre isso? Sobre a questão dos dois times, da mesma localidade? Exatamente. E outra coisa, isso aí também é discutido em reunião, né, com também o regulamento da competição, e como se o Ribeirão não participasse, se fosse só uma equipe lá, deste Ribeirão Grande do Pedro Zaía, só ficaria sete equipes. Então, de qualquer forma, completou dois grupos de quatro, vai ser duas chaves, né, está definido. Ainda quero mandar um recado ao Rio Verde, que é a equipe lá, que eu estou querendo me confundir, que tem Rio Mar e Rio Verde. Um é do Ribeirão Pedro Bento, outro do Pedro Zaía. A direção da equipe do Rio Verde, eu tive na secretaria justamente hoje, ainda para debater sobre isso, e eles falaram o seguinte, se a equipe do Rio Verde quiser participar, está apta a participar, né, porque... Já que a Melo deve estar me ouvindo lá, ela pode mandar a resposta a Melo, eu acho que é o Diacis que mexe lá. Pode ver, se o Diacis estiver ouvindo, quiser mandar uma resposta, né, para a gente já ter essa definição, porque ficou lá duas chaves, né, foi definido na reunião ontem, e o campeonato começa no próximo dia 21 de março, né, no outro final de semana, dia 21 de março. A chave A tem Rio Mar, explosão portuguesa e cruzeiro, lembrando que o Ribeirão Grande, igual eu falei, tem uma explosão em Rio Mar, portuguesa do Olho d'Água, e o cruzeiro do Ribeirãozinho, né. Na chave B tem a rodagem, da rodagem mesmo, o São Raimundo do Passarinho, a Mumbuca, do povoado Mumbuca, e também o Caribe, do Folha Grossa. Eu gostaria de falar uma coisa também, Caribe é o atual campeão, né. Qual o time do Olho d'Água? Tem algum time do Olho d'Água? Tem, do Olho d'Água, a portuguesa. Ah, a portuguesa. Falando, voltando aqui, sobre o campeonato rural, é... Do Passarinho. Eu estive conversando... Passarinho tem um também? Tem, também. Ah, tá, beleza. Tem lá do Passarinho, que é o São Raimundo. São Raimundo. Do meu amigo Mundinho. Passarinho, Olho d'Água, Folha Grossa Caribe... O Explosão é da onde? O Explosão é do Ribeirão Grande, do Pedro Zahia. Ah, tá. O Explosão teve no campeonatinho lá da... Da Copinha que teve lá, da Copa Oeste, e o Explosão já tá fazendo clássico com o time do Rio Mar, empatado de 4x4 no campeonato passado que teve. Então, já tá tendo um clássico lá, já tá tendo briga, rivalidade. Rivalidade dentro do futebol, né, com essas duas equipes. E lembrando, o povoado, o pessoal do povoado, o Ribeirão Grande, que é o mesmo campeonato carioca. É, o povoado, Ribeirão Grande, e também o Folha Grossa, porque eu conversei sobre a equipe, sobre essas equipes, como que estaria o campo, né? Ontem, o pessoal da secretaria passou um recado pra mim interessante e importante para os clubes. Eles vão fazer a roçagem desses campos todos, né, da APTA a jogo, e o campo do Folha Grossa, e também lá do Ribeirão Grande, do Pedro Bento, né, eles vão fazer uma roçagem e também uma raspagem de patrol no campo, um patroleamento pra que fique melhor, porque lá é campo de chão, né? É, é campo de chão. Geralmente tem aquelas erosões causadas pela chuva, pelas águas, e eles vão arrumar o que está desarrumado no campo, segundo a direção da Secretaria de Esporte de Tocantinópolis. Beleza. E também, voltando aqui, o Olho d'Água, tem o Olho d'Água de cima, que é o lado do aeroporto, tem o de baixo, né? O campo do Olho d'Água de baixo também, segundo a direção, diz que vai dar uma arrumada que é onde os meninos lá do AVVM treinam e estão numa situação difícil. Então, esse é o recado do Campeonato Rural, as notícias do Campeonato Rural, em nome dos maiores anunciantes do rádio Tocantinense, sempre informação em nome de Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus Acima de Tudo, JL Pneus, alinhamento, balanceamento, pneus de todas as marcas, armazém carneiros secos e molhados no varejo e no atacado, Gráfica Brasil, serviços impressos, equipamentos de última geração para confeccionar blocos de notas fiscais, pedidos de recebos, cartões e apresentação e outros. Passe agora mesmo na Gráfica Brasil. Beleza, é um abração, esse povo bonito, parafiloso, ligado conosco, vou chamar ele, o homem que entende de tudo. Falar disso, o Frank Briga aqui, dizendo que tem que falar no Vasco, que o Vasco é o líder, né? Quem é o Frank? O Frank é lá do Alto Bonito, aí ele é todo entusiasmado. O Vasco da Gama nunca nem jogou aqui? É, é, Zulia, meu compadre. É teu compadre? Meu compadre, o Vasco da Gama. Falar disso, eu quero mandar um boa tarde. É igual o Tocantinópolis, o Vasco da Gama, tá só no vice aí, não sei quantos anos, tá igual nós. Eu quero mandar um boa tarde porque a filha dele é minha fiada, a Bia, eu quero mandar um boa tarde para o meu compadre, minha comadre também. A Bia ligada. A Bia ligada. O teu compadre e o teu compadre. Frank, eu vou mandar aqui um recado para o Frank. Frank, meu amigo, me desculpe, mas nós estamos todo mundo na sofrência. Vasco, Tocantinópolis, a situação está complicada. Eita menino, o negócio está brabo, o negócio está brabo. Zulia, voltando aqui ao assunto. Voltando aqui ao assunto do campeonato rural, da reunião, nós temos que lembrar que o secretário, o Edilson Vieira, que é o Bezerra. Bezerra, Bezerra, né? É. O nosso amigo Becão, ele citou lá na reunião que o município está tendo dificuldades financeiras em relação aos repassos estaduais e federais, né? Hum. Que diminuíram bastante, mas mesmo assim o prefeito não vai deixar de realizar as competições esportivas. Haja visto que no município as competições já vêm sendo realizadas periodicamente e esses recursos já estão previamente dentro da dotação orçamentária. E o Edilson, Edilson Vieira está aqui, rapaz, né? Edilson Vieira. Edilson Vieira. É porque tem Bezerra. Ele informou ainda, Zulias, que a intenção é que o prêmio para o campeonato seja no valor de quatro mil reais. E essa premiação estará sendo distribuída ao primeiro e segundo lugar e aos artilheiros da competição. então a premiação é muito boa porque de primeiro quando eu mexia com o time só era o troféu e ainda tinha que pagar cachaça para o jogador toda vez. Mexia com o time eu não tinha nem a bicicleta e larguei esse negócio de mão porque não dava não. Não dava não. É, realmente é complicado. Voltando aqui à premiação, tem muita gente que critica com relação a valor distribuído de premiação aqui em Tocantinópolis, né? Mas só que as pessoas não lembram tem cidades aí que faz um campeonato no ano. O Tocantinópolis tem várias modalidades. Tem cidades aí que já acabou o campeonato a formulária até acabou já acabou estamos em março já acabou o campeonato eu não entendo isso. O Tocantinópolis tem um calendário tem um calendário esportivo então esse dinheiro tem que ser distribuído o ano todo não adianta fazer só um campeonato dar uma premiação grande nos demais meses ficar sem sem nenhuma modalidade. Porque existe a secretaria não é querer falar não mas é uma secretaria que trabalha secretaria de esporte Tocantinópolis trabalha tem rapazes competentes os meninos que mexem lá uma secretaria muito boa um abraço aos meninos lá o Edilson Bezerra o Cebolinha Cebolinha o Anderson o Reginaldo Santana o Reginaldo Santana que daqui a pouco ele está incluído aqui no quadro de árbitro que vai ser o jogo aqui Tocantinópolis é mesmo daqui a pouco eu falo sobre isso tem novidade tem novidade muita novidade vamos só os parceiros gente volta 12 horas e 12 minutos em nome de padrão móveis tudo em móveis planejados em MDF para quarto cozinha escritórios e closet fale com Adãozinho Adãozinho tem a manha lá deixar lá o seu móvel arrumadinho falando nisso rapaz eu estou esperando aqui a resposta parece que o time lá não vai não porque até agora não veio a resposta quando não veio a resposta porque o time não vai participar mesmo estética facial Graciela Garcia tudo para a beleza da sua pele tratamento facial com alta tectologia para proporcionar beleza e bem estar você entra de um jeito sai de outro sai uma boneca mesmo ralimotos peças e acessórios promoção de capacetes marca Gol está de 115 por apenas 89 reais funerária São Domingos nos mais difíceis momentos da vida precisamos o que? de contar com uma mão amiga funerária São Domingos restaurante sabor e casa refeições de primeira qualidade 10 reais as refeições 8 reais o Marmitex lá é popular viu gente lá é popular arroz feijão macarrão bife né é aquele preço especial para você né desde quando mandando abraço minha amiga que está lá Simone ouvindo a gente um abraço Gráfica Brasil serviços impressos equipamentos de última geração rapaz chegou uma máquina lá chique viu negócio lá o negócio lá é grande um abraço pessoal da Gráfica Brasil né esse equipamento é de última geração para confeccionar blocos de notas fiscais pedidos recibos cartões apresentação e outros só coisa chique e também velopato é o carro todinho que te sai de lá sorrindo para as paredes armazém carneiro secos e molhados no varejo e no atacado além de lá ainda tem materiais para colchão no armazém carneiro ainda tem uma promoção você compra dois refrigerantes a 4,50 cada um né tanto da Quart ou da Fanta ou da Coca ainda concorre lá meu filho um kit de panela coisa mais linda do mundo aproveite essa promoção eu já comprei estou aguardando ser premiado está bem aqui o cupom aqui no meu bolso JLP pneus alinhamento balanceamento pneus de todas as marcas JLP meu amigo Adriano e Adriano eu vou levar meu carro é para dar alinhada que eu tenho que viajar esses dias eu tenho que passar aí para você deixar ele num jeito tá bom fala com quem sabe fala com quem sabe Adriano os meninos lá e a Prefeitura Municipal de Tocantinop Deus acima de tudo um abraço ao prefeito Fabião Gomes que diz que não perde um programa nosso né mandando um abraço para ele mandando um abraço para os seus secretários seus assessores também que ouvem o nosso programa aos seus amigos né também que estão sempre ouvindo o nosso programa são 12 horas e 20 minutos ele volta de novo falando comigo eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aí para o pessoal que está fora de Tocantinopolis a turma lá do Tafarel e a turma da Constru 10 lá em Palmas um abraço pessoal da Constru 10 bateria para a construção lá né já me passaram aqui uma mensagem aqui dizendo que diz que na hora do programa para tudo e realmente está aqui está mostrando aqui aí um abraço por pedido lá está todo mundo lá para o tom de olho mandar um abraço aí os torcedores do Tocantinopolis Sport Club já estou com a pia lá viu mandou a pia está lá em casa já na premiação e fui falar nisso vamos falar na nossa na nossa rifa né pois é vamos ver como é que está aí novamente os prêmios o pessoal falando em rio o pessoal rapaz e aí eu disse não Coquim que está comandando a rifa já está está no jeito já no jeito eu vou a partir de amanhã acredito que a gente já vai distribuir nos pontos de vendas Ulisses entendeu para a gente começar a vender está arrumando os pontos de venda exatamente mas na hora que começar pelo menos o prêmio não é problema os prêmios que nós temos vamos botar aqui vamos ver se o pessoal da rádio aqui vem também né para ajudar a gente vamos ver se eles ajudam vamos ver então os prêmios que nós temos aqui é uma bicicleta que foi doada pelo seu Sebastião Casa Amarela o aparelho celular doado pelo Jardel lá da banca de revista da banca da praça quer dizer o JL Pneus um capacete o Lourão lá da banca da praça da Semarim uma caixa de som amplificada o José Wilson da Casa de Carne Pereira um ventilador de mesa o nosso amigo Tafarel lá da Constru 10 doou uma pia de cozinha macho-torneira de parede, sifão e válvula o nosso zagueiro Tales Ricarte o Canu mandou 300 reais a gente vai ver se comprou as camisas do Tocantinol para fazer o sorteio o posto da C doou um aparelho celular academia e nove fitness uma bolsa de 30 dias lá na academia a dona Irene lá da Vila Padre César deu a panela de pressão autoposto Esperança dois vales combustíveis no valor de 100 reais Anderson Motors doou um pneu para motocicleta a funerária São Domingos doou um liquidificador a Novo Estilos deu um vale compra de 200 reais a Novo Estilos aquela loja ali na galeria do Teobaldo ao lado do Pio 12 loja de roupas Constru Center nosso amigo Arthur deu um vaso sanitário Feirão dos Móveis vai dar um prêmio vou passar daqui a pouco para pegar o Alan Crediário duas churrasqueiras elétricas o Rally Motors um capacete de motociclista do Bico doou uma caixa de cerveja Kaiser 600ml Messearia do Simão do Caba do Alho tinha dado um ventilador mas ele desistiu ele disse que o ventilador era muito pouco para o Tocantinop então ele aumentou para um vale compra no valor de 200 reais e a Dega Sports Bar do nosso amigo Bares e Gordin também não poderia ficar de fora e doou um ventilador de mesa então Zulino nós temos 21 21 doadores aqui para o prêmio vai dar mais de 25 prêmios porque o Alan Crediário deu dois e falta também acertar só com o Renan da banca que diz que quer dar um prêmio melhor que ele quer fechar o bloco que tem que botar nos cartazes para a gente já começar a vender essa rifa que eu acredito que vai dar muito boa para o Tocantinopolis bem eu vou falar com o Coqui porque eu bloqueei o Mar Direto e aproveitar que ele já está com o microfone Coqui como é que é o negócio do Sapeca o Sapeca não está vindo treinar como é que é? a última informação que eu tive o José Alberto o professor José Alberto que está lá ajudando no clube me informou que ele não tinha comparecido agora no treino de ontem eu não fui porque eu vim para cá para a rádio à tarde eu não recebi a informação hoje vai ter coletivo eu vou para lá para o treino para a gente saber o que está acontecendo é com o Sapeca porque o Sapeca veio bora ver o que que é o Geraldo que recebeu outra proposta que já foi para a mídia é exatamente o homem já está na mídia já está na Globo Globo Esporte Globo Esporte já e aí já parece os né porque já com os padrinhos desses aí né eu conversei agora há pouco com dos treinadores dos meninos lá do CT do TEC que não teve atividade hoje vai ter a tarde né e eu conversei com ele o seguinte era a minha eu fui justamente tentar levantar essa notícia do Sapeca que o próprio torcedor na rua é porque pergunta muito para a gente tem gente dizendo assim o Sapeca vai jogar hoje eu falei com ele levou teve um dia de folga e nunca apareceu ele disse não é possível já foi luta para o homem vir e o pior que o presidente do fazer igual o cara o o agenciador do homem não ligou mais não é não ligou o Ton não ligou o Ton não ligou mais o Ton talvez saberia a notícia do homem é porque o Ton é o empresário dele o empresário dele saberia a notícia do homem igual eu falei conversei agora há pouco lá com o rapaz lá da sede ele me falou o seguinte que o Sapeca até agora de manhã não teria aparecido até agora de manhã não apareceu eu digo é complicado que ele disse o seguinte que está precisando dele para poder fazer o resisto junto à federação para poder estar à disposição de jogo para o jogo diante da equipe do Araguaí claro essa era a ideia do Ton mas sem treinar sem treinar sem treinar fica difícil jogar jogador jogador apesar de nós termos perdido cinco jogadores mas jogador não é problema não e ele também é sabedor disso eu não sei realmente o que subiu na cabeça dele porque não apareceu não deu notícia não retornou tem que ver tem que ver viu Sapeca ele Sapeca vocês estão em campestre ouvidos manda o Sapeca entrar em contato para a gente ver porque nós fizemos o maior bafafá para o Sapeca e até agora nada Sapeca sumiu cadê o Sapeca Sapeca parece Sapeca são doze horas e vinte e cinco minutos doze cinco quarta-feira onze de março dois mil e quinze aproveitando aqui mandando abraço para o Tocantinopolis Esporte Clube aquela turma aqueles jogadores atletas aí e eu vou dizer uma coisa meu amigo vamos ganhar esse jogo esse jogo é o jogo que nós vamos transmitir para a região nós vamos a equipe toda completa a primeira transmissão esportiva nossa inclusive hoje a gente vai ver se a gente consegue um LP para lá inclusive mandar um abraço para o Bico Marcelo Macedo quero falar com você para a gente organizar a questão da maleta para fazer uma narração em cima coesa com qualidade que nós vamos transmitir entrar em cadeia com outras emissoras com áudio e vídeo com áudio e vídeo então a gente precisa fazer uma transmissão autêntica boa porque já vai nós já vamos começar a fazer o nosso trabalho é um trabalho esse programa de esporte não está aqui só para ficar seis meses nós estamos tentando ficar nesse programa por mais tempos então precisa muito também da colaboração dos nossos patrocinadores dos nossos amigos das pessoas que gostam do esporte das pessoas que gostam de ver algo diferente no município na região porque esse programa ele não é só de Tocantinop ele é das outras regiões muitas vezes não fala da cidade da Zarega porque o pessoal também não manda informação para a gente mas se mandar pode ter certeza o Coquim que é o nosso elo de ligação agora a esses municípios pode entrar em contato com o Coquim ou comigo que a gente passa a informação dos campeonatos municipais de outras cidades e se ver algum atleta também que quer fazer teste manda para cá assim como o Sapeca veio eu acho que o Sapeca deve estar com algum problema de saúde porque não veio acredito que sim porque ele estava com muita vontade tem só 24 anos estava entusiasmado para jogar mas acredito em algum momento problema de saúde alguma gripe alguma coisa sei lá o que que é mas acredito que hoje ele aparece ou liga ou dá contato ou entra em contato com alguém para passar informação que é preciso passar até porque nós assinamos embaixo para que ele estivesse nesse grupo do Tocantino Esporte Clube então é preciso fazer uma coisa séria porque nós também trabalhamos sério aqui nós não estamos aqui fazendo a coisa para ver se anda então é por isso que a gente muitas vezes pede, solicita e reivindica e agradece também as pessoas que queiram ajudar as participações de ambos você vê o Tafarel está lá em Palmas preocupado com o Tocantinópolis aqui então isso prova o amor de que esse menino começou a torcer para esse clube mas que quer ver um time seja vitorioso seja participativo como se diz o presidente Tocantinópolis aqui ontem eu estou preocupado porque eu já trai surra porque o cara ninguém quer perder o cara quer ganhar ele está fazendo de tudo para ganhar mas não está conseguindo então é mais ou menos isso então as pessoas também tem que ajudar falar em surra o Zulias eu voltando atrás no Neto as sete vezes que o Tocantinópolis jogou com a equipe do Interporto o Neto era o treinador treinador porque hoje uma pessoa ela fez esse levantamento para mim o Neto se eu não me engano ele é o sétimo jogo que perde para a equipe do Interporto é, mas são com jogadores diferentes então é a equipe muitas vezes nesse jogo nosso agora mesmo nesse último aí a Fortão foi sorte porque em cima dentro da casa do adversário é complicado e o cara não acredita no último lance é, no último lance com perna mais perna os cara mesmo do próprio o Interporto morreu no campo e os homens para vocês verem a última vitória do Tocantinópolis em cima do Interporto foi em 2012 nós vencemos por 2x1 dia 31 de março de 2012 no primeiro turno aqui no Estádio Ribeirão e no jogo de volta no segundo turno que aconteceu no dia 5 de maio de 2012 o Tocantinópolis tornou vencer de novo de 3x1 lá no General Sampaio bateu lá foi mas nesse ano nós batemos no Interporto e quase morremos de taca do Gurupi entendeu esse complicado né batemos no e levamos uma surra de outra o Gurupi acabou sendo campeão naquele campeonato lá mas eu acredito que o o Neto vai organizar o time para enfrentar o Araguaína né que é uma equipe eu não sei se é forte mas é um clássico o Araguaína e o Tocantinópolis é clássico e venceu do Bico e venceu o Palmas pois é vem de vitória com o Palmas então a Araguaína com aquela história de dizer que é jogador amador que papapá eu acho que esse negócio não está tem sete jogadores me parece o S5 não sei que vieram de Rio de Janeiro de um convênio aí de uma parceria do Araguaína com essa equipe confere isso aí né Cuquinho exatamente então é um time que não vem fraco é um time forte um time que vem para cima do Tocantinópolis aqui dentro e nós precisamos fazer o dever de casa que é ganhar pelo menos por 6 a 0 que a nossa torcida já está gritando uma vitória exatamente nós também eu quero gritar um gol eu quero narrar um gol eu quero e o mais importante que mesmo com as derrotas eu acho que o torcedor ele simila as coisas ele fica raciocinando as coisas como que está acontecendo teve um que disse assim o Tocantinópolis não ganhou porque não teve tempo teve tempo só foi 90 minutos é da situação do jogo de faltar a perna do adversário que no segundo tempo o time estava em cima ele estava dizendo hoje para mim um torcedor se o Tocantinópolis tivesse 3 tempos ganharia o jogo o problema é que só foi 2 mas eles devem ter falado isso para gozar da gente porque nós falamos aqui ontem que se tivesse mais 10 minutos o Tocantinópolis eles devem ter falado isso hoje já são 12 horas e 31 minutos nós vamos agora falar da Copa Master vamos lá para a Copa Master essa Copa eu quero saber como é que está aí em nome da Prefeitura Municipal de Tocantinópolis a JL Pneus o Armazém Carneiro Gráfica Brasil Restaurante Sabor de Casa Funerária São Domingos Rali Motos Estética Facial Graciela Garcia e o Padrão Móveis eu vou dar agora o resultado da terceira rodada da Copa Master Central do Bico que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Esporte de Luzinópolis cada ano uma secretaria fica especificada a organizar então os resultados o Tocantinópolis que vem de Vitória fora de casa não conseguiu vencer o Palmeiras empatou em 0x0 na partida que aconteceu no sábado e a arbitragem foi de os árbitros do Porto Franco não mandaram os nomes aqui para mim lá em Maurilândia o Maurilândia perdeu para Guiarnópolis o Maurilândia perdeu em casa de 2x1 para o time de Guiarnópolis a arbitragem foi do Luizão Luizão auxiliado pelo Elvis e o Francisco na cidade de São Bento às 16 horas no sábado também o São Bento venceu o Achichá que foi aquela história que eu falei o jogo foi teve a arbitragem de Tocantinópolis com o nosso amigo Reginaldo Santana e o Alain e o Adilho então o Achichá o São Bento perdeu para o Tocantinópolis lá dentro e o Tocantinópolis perdeu para o Achichá aqui dentro e o Achichá foi para o São Bento e perdeu para o São Bento lá é coisas do futebol lá em Angico já no domingo o Angico empatou em 1x1 com a equipe do Lusinópolis e a arbitragem ficou por conta do nosso eterno craque aí o Mucuim e auxiliado pelo Joaquim e o Valdemir na cidade de Lusinópolis que é o mando de campo também de Cachoeirinha o Cachoeirinha que é o atual saco de pancada do campeonato pegou de 3x0 do Nazaré 3x0 terceira derrota consecutiva do time de Cachoeirinha e a arbitragem foi por conta do árbitro William e auxiliado por Paulo e Gilberto na cidade de Ananás às 16 horas jogaram Ananás e Santa Terezinha o Ananás novamente repetiu o 3x1 e venceu o time de Santa Terezinha o Ananás já tinha vencido Cachoeirinha para o 3x1 também lá no estádio municipal o jogo foi apitado pelo Reginaldo Santana e os tocantes Napolino também Adílio Gomes e Alain Amorim e a classificação da terceira rodada ficou o seguinte o Aguiar Nópolis assumiu a ponta com 5 pontos o Achichá vem em segundo com 4 Tocantinópolis também 4 em terceiro São Bento 4 pontos Palmeiras 3 pontos e Maurilândia 2 pontos no grupo B Ananás vem liderando como sempre 7 pontos Nazaré 5 pontos Lusinópolis 5 pontos Angico 4 Santa Terezinha e Cachoeirinha até agora não pontuaram neste campeonato os artilheiros continuam Gilson Carlos com 3 gols do Achichá o Alailson 3 gols e José Dias 3 gols do Angico Elias 2 gols Francisco 2 gols de Ananás o Lázaro 2 gols de Tocantinópolis Robson 2 gols de Nazaré Coloeste 2 gols de Maurilândia Wellington 2 gols 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 Estão suspensos Danilo do Ananás por cartão vermelho Josiano do Angico por cartão vermelho Jorge Filho do Maurilândia por cartão vermelho e Chico do Lusinópolis por cartão vermelho é isso aí Zulias Beleza 12 horas e 34 minutos estava vendo aqui o Coqui me colocou nos cronistas aí esportivo disse que caiu aí um muro aí foi muro do estádio muro do estádio aqui aí os caras gostam aqui dizem que vão pedir para o governo Goiás arruma eita pai tu é doido aqui é eita rezendão lá do rezendão né o negócio está complicado aí no estado Tocantins abraço para todos e nesse momento Zulias os grevistas da polícia civil estão com aquela ponte lá em Palmas interditada é uma confusão da nada lá da civil da civil aquela que vai para paraíso para paraíso os homens agora pararam a ponte exatamente eita danada o negócio está complicado na informação quentinha aí é a ponte Fernando Henrique Cardoso do Toc Notícia Fernando Henrique Cardoso exatamente então está parezada nem vai nem vem está lá todo bloqueado lá e é ruim vai mexer com um civil que a gente tem porra de arma né é complicado que raiva bora embora né meu filho exatamente bora embora coquinho abraça aí para o povo coquinho rapidinho Zulias Amores deixa eu dar o meu primeiro hoje eu vou dar meu abraço primeiro depois de por último hoje vai ser o meu amigo meu amigo Louro Barbosa só dar um abraço pessoal agradecer imensamente aos nossos patrocinadores especialmente a prefeitura municipal de Tocantinópolis abraça a turma que está nos ajudando aí no programa JLP Deus Armazém Carneiro Gráfica Brasil Restaurante Sabo e Casa Funerária São Domingo Rali Motos Estética Facial Graciane Garcia Padrão Móveis e www.tocnoticia.com segundo tempo é só clicar beleza ele fala para dar tchau Boa tarde aí a todos os nossos ouvintes e meu nome é Tchau Quero mandar um boa tarde a minha amiga Laide lá no Ginipap o Laesso e também o Fernando boa tarde até amanhã A Sucesso FM apresentou o programa Bate Bola Esportivo Bate Bola Esportivo a sua revista esportiva com a apresentação de Zulia Zamouri até o nosso próximo programa